Vivo tipo um rockstar, e esse drip nem dá pra negar I don't like a body, I don't like me Headshot com esse hit, ligo o trend e mato o beat Ando só com gente free, só dois gelos nessa x 4 gramas de hachi, 2 de liqueur for the beat Sente o tom, sente meu drip, sente, drip, sente, drip A polo começa Aí, 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 vamos lá família, deixa cair no geral, levanta a mão Levanta a mão, puxa que ela vai bem bonita, segunda-feira, tá ligado? Bonitão, 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 vem, vem Eu tinha um fusquinha, mas eu comprei um Mustang, o que vocês querem ver? Sarge! Meu fusquinha quebrou, mas o Mustang é o bag, o que vocês querem ver? Sarge! O que vocês querem ver? Sarge! O que vocês vão ver? Sarge! Ha, e aí, e aí, 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 ó Comprou Mustang e um fusca, eu comprei um Cadillac Esse é o MC que rima só pra ter um Cadillac Maluco sem maldade, é a dupla de MC Trauma é o que você vai ter quando ver o Castelo cair Mas você sabe meu parceiro na batida, é porque eu tô aqui que pegar Castelo já caiu Castelos e ruínas Por isso, mano, e com certeza na batida é Fusquinha, é Fuscanela, é MC Anderson Silva Não é Anderson Silva, o seu rap tá na sobra Vai ver que no Freestyle cê é massa de manobra Cartelo Rá-Tim-Bum, aqui eu sou mão de obra Mais falso que a Celeste, mas hoje o Apolo te cobra Mais, puta que pariu, cê é tipo mão de obra, você é servente ou engenheiro civil Por isso, mano, mas tá ligado aqui, tio, cê sabe que cê fraco nessa base E o MC trauma partiu Fala a boca, falou do BK, eu já vou ser cruel Na batalha o Apolo vai exercer meu papel É BK, demorou, mano, cê é réu Só que aqui eu vou tá na batalha, igual sou eu sempre vai tá no céu Vai tá no céu, sempre no céu na batida Cê no céu e eu no chão, fazendo a minha correria Por isso, mano, cê não pega essa que é essência Cê sabe, não pega nada, pois isso é referência Cala a boca, eu nem vou te julgar Mas sua correria é a da esteira Corre e nunca sai do seu lugar Sempre ficando mesmo, agora eu sou alpino Só que na academia ele só curte o subino É tipo um supino, é um supino Cê cheirando, toma de tsunami, finge tá subindo Sabe que você é muito fraco E nessa base eu te martigo, porque você é capaço Sabe que eu vou com amor Por isso agora cê sabe que eu faço com um contor Cê não vai entender que cê é cuzão De tsunami eu tô surfando entre os meios do tubarão É tipo tubarão, essa é a verdade Já que falou de tsunami, sabe que surfa no hype Mas calma, cê tenta surfar no hype, mano Mas sabe que freestyle, cê sabe que eu tô surfando Muito barulho pro primeiro round, família! Muito barulho pro primeiro round, família! Aê, por quem começa, barulho pra cima é de Apolo Barulho pra cima é de Trauma Apolo Trauma Trauma 1 a 0 90 e Castelo E quem tá vivo, levanta a mão Vem, 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 vem Bora aí, bora aí Bora vem Calma mano, só que você sabe que eu te digo Hoje eu sou meio chocolate, então você bate prodígio Então eu te digo aqui meu mano que hoje é armada É porque eu não sabia que era com a capa Batman Então eu te digo aqui meu, espera um pouco Você é chocolate, não tem talento, eu sou um garoto Então espera um pouco, tá ligado, rima e parta Não conquista as meninas nem com as mil serenatas Vamos só que você... Ah, ah, ah Você é garoto, agora você é réu Com essa clichê faltou você falar que ia pro céu Então eu te digo aqui meu mano que eu já distinto Eu vim pra batalhar pra garota, eu vou lá pro Tinder Então tranquilo, sabe que é meu palpite Falei pra esperar um pouco, não falei pra se desencaixar do pit Irmão, você tá ligado que é o homicídio Rima clichê, eu sou chocolate, eu sou prodígio Eu acho até massa Já que encaixa com o bicho na sua cabeça, encaixa com a caixa Então eu te digo aqui pra vocês já ver diferente Encaixa com a caixa, manda um só com a caixa, não é péssimo Parada vassaladora, rima que encaixa com a caixa Rima inovadora, tranquilo Eu peço um pouco mais Eu já escutei isso, acho que foi com o Raikaz Falei pra pensar com o Raikaz Meu mano, só que agora eu já te digo Você pode ir até com o Raikaz Eu mano, só que não sabe de nada Porque a Raikaz é de cima Tá ligado que eu manjo Não dá pra enfrentar a língua dos anjos Troca o raikaz Opa, 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 opa Esse é o Terceiro Terceiro É isso aí É isso aí Aê, noventa e trauma Terceiro round Então par, por favor Aê, esse bicho é mó alegre Manda a mão aí, geral É só os índios mais pesados da tribo que incendei Isso é batalha Isso é batalha É só os índios mais pesados da tribo que incendei Isso é batalha Isso é batalha Você até falou de anjo, meu mano Com certeza faço assim Rebloca o 77 Anjo Gabriel As verdades Você não quer ouvir Meu mano Mas tá ligado que é desse plano Com certeza que não fiz Eu só tô improvisando Tá tranquilo, incendei a batalha da aldeia 77 eu te ganho no 66 E você é 55, mano Você é fifth star Mas do mesmo jeito Só as cinco estrelas pra acabar Mas, e com certeza não é aliado Você só vale 50 centavos É fifth centavos Mas calma, meu parceiro Com certeza não fode Sou da Bahia, não é 66 Meu mano, é Bacu É 9 e 9 9 e 9 Mas tá quer me ganhar Então inove Eu sou avançado Eu sou 77 Potência da Nobob Sua mob é let Mas é mob let Com certeza Mas tá ligado Que freestyling é sem besteira Você falou de 9 e 9 Meu parceiro na batida É 9 e 9 Pop, meu mano Vai fazer sua corrida Ei, ei, ei Assim ó Eu vou fazer a minha corrida Você é louco Mas sou da favela 99 e toma bala de troco Irmão, isso que acontece Sem mágoa Não chore, irmão Cê tá no banco e toma água É tipo 700 quilos roubados Mas com certeza Ponto aqui pariu Eu faço assim Mas são 700 quilos roubados Que fazem tipo Várias mídias E 70 Eles querem escondir Demorou Mano, entendeu o que ele falou Esse é o detalhe Cê ganhou do meu amigo Só com uma postline Muito barulho Puxa no round Aê, família É isso aí Pra quem começa, mano Muito barulho, barulho Barulho, barulho Barulho, barulho Barulho, barulho Barulho, barulho Basí-mas de trauma 90 Trauma 90 90 90 é a pola Próxima fase Mano Aí, muito barulho Pra trauma Aí, Castelli Véi Sentir 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 Drip Drip Sentir Drip Sentir 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 A CIDADE NO BRASIL